E agora o assunto é a dengue. A combinação de calor e chuva acende o sinal de alerta para a doença em Presidente Prudente. A cidade já registrou neste ano 27 mortes por causa da doença. As ações para evitar a infestação do mosquito não param. É de pequeno que se aprende uma importante lição. A dengue é perigosa. Porque ele pode nos matar e deixar a gente muito doente. Todos esses recipientes serviram para demonstrar às crianças onde o mosquito pode depositar os ovos. Para evitar, o que é preciso fazer mesmo? Se você deixar a água parada, ele vai se reproduzir e vai picar. A ação da vigilância epidemiológica na escola é apenas uma de várias que começaram a ser intensificadas. Preocupação diante dos números da doença que não param de aumentar. Até julho, os casos em Presidente Prudente chegaram a 13.072. 27 pessoas morreram. A combinação chuva e calor que se intensifica daqui para frente entre a primavera e o verão é ideal para acelerar a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Como a realidade da dengue é bem crítica na cidade, o sinal de alerta já está aceso novamente. Sabemos que novembro, dezembro, os casos reaparecem. Então, qual que é a preocupação? É essa, intensificar as ações agora. Segundo a Educadora de Saúde, a conclusão do levantamento rápido do índice de infestação do mosquito, conhecido como Lira, servirá como arma para ampliar os serviços de combate à dengue. Foram 4.200 imóveis pesquisados. Nós vamos terminar agora até o final da semana. Após esse levantamento, nós vamos condensar as ações para que a gente possa planejar o que nós vamos fazer, qual o recipiente que deu mais, qual a área que se destacou mais. E a garotada aprende rápido. Todos entenderam muito bem o recado. Para cuidar, para sempre botar lixo no lixo e nunca jogar, deixar a água parada. É isso aí. Em Birigui, o Centro de Controle de Zoonoses tem feito varreduras em prédios públicos e em locais de grande circulação de pessoas. A caminhada do Centro de Controle de Zoonoses tem endereço certo. Os agentes estão com a missão de fazer uma varredura nos prédios públicos. O Centro Médico foi um dos lugares inspecionados. Afinal, passa muita gente por lá. Esses imóveis de prédios públicos com grande circulação de pessoas, como escolas, UBS, Centro Médico, os demais locais que têm grande circulação de pessoas, como imóveis especiais. Então, eles passam por um monitoramento mensal, onde os agentes vão até esses locais e fazem uma vistoria nos possíveis focos, como ralos na área externa, para ver se não tem algum material descartado de forma irregular. É um trabalho de formiguinha que precisa do apoio da população. Afinal, de janeiro a começo de outubro, foram mais de 8 mil notificações de dengue em Birigui. Mais de 4.700 casos da doença foram confirmados. Duas pessoas já morreram por conta da dengue. Apesar dos trabalhos no combate, o que realmente faz a diferença ainda é a prevenção. Por isso, um programa foi implantado para capacitar os profissionais de prédios públicos na tentativa de frear a proliferação do mosquito. Seu Mara é uma das capacitadas e realiza semanalmente os trabalhos em uma escola de ensino fundamental. Observe se quando chove, se tem água parada, tiro as águas, se tem garrafa, copo, vidro, o que tiver. Assim, a gente vai catando, recolhendo, pedindo sempre a ajuda das crianças para não acumular os lixos. Uma força-tarefa para acabar com qualquer possibilidade de reprodução do mosquito. Toda semana, eles fazem essa atividade, é suficiente porque nós quebramos o ciclo do mosquito. O ciclo do mosquito de 5 a 7 dias. Se toda semana houver um monitoramento nas escolas, nós quebramos a possibilidade do EDS se reproduzir dentro dessas escolas. E essa atividade sendo feita, a gente tem colhido resultados plenamente satisfatórios no nosso município, reduzindo a infestação do mosquito neles e também o número de casos de dengue no nosso município. Obrigado. Obrigado.